E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Hoje galera, eu estou mostrando para vocês aqui o primeiro dia de ciclagem do meu aquário de gups, de lebiches. Então assim, atendendo a pedidos aí, eu incluí esse aquário de novo aí no meu hall de aquários, né galera? O que eu quero falar para vocês aqui, é que no primeiro dia de ciclagem, como eu transportei algumas plantas do meu aquário de bandeiras, ele já veio com alguns presentes aqui, né? É um caramujo, que você pode ver aí, eu não estou conseguindo focar, mas aqui eu vou deixar, né? Essas rochas eu estava cultivando elas em pote, né? Estava cultivando aí os os musgos. Esse é um Christmas moss, ele sofreu um pouquinho por causa da mudança e tal, né? E esse aqui é um Java, né? Você pode perceber a diferença, né? O que eu quero mostrar para vocês galera, é a importância da ciclagem, né? Independente do aquário que você vai manter, né? Eu vou fazer a ciclagem desse aqui por aproximadamente 40 dias, né? E vou manter apenas essa iluminação aqui, ó, bem improvisada mesmo, até chegar uma luminária que eu vou encomendar aí, né? Lá naquela rocha, lá no fundo, você percebe que tem uma linha cortando ela no meio? Essa linha prende também, ó, musgos, tá vendo? Esses musgos vão crescer aí, espero que essa rocha fique bem tomada de musgo, né? As plantas ainda estão sofrendo, porque hoje que eu entrei com a iluminação, né? Eu espero que elas se recuperem aí e ganhe o seu vigor aí em breve, né? Ainda estou pensando se eu vou deixar essas plantas aqui no fundo, né? Que são as microsórum, ou se eu vou tirar, né? Eu coloquei essas plantas pra ajudar na ciclagem, né? E também, é... pra dar um... uma beleza um pouco maior aí, claro, pra esse monte de rocha aí, a mão clara. Tá certo? Ó, dica importante. O que eu tô usando pra ciclagem aqui, galera? Eu estou usando, você pode ver aqui no substrato, ó, vou mostrar pra vocês esses pontinhos marrom claro aí, foi ração, né? Ração de lebiche mesmo, que eu joguei aqui um pouco, não joguei muito, você pode perceber aí, né? Tem pouquíssima ração, né? Acelerar a decomposição, né? E estimular aí a criação de amônia, né? Que será aí o alimento das bactérias que a gente quer e desenvolva nesse aquário, né? A mesma coisa em relação às plantas, ó, eu poderia ter feito uma poda e tirado, né? Aquelas plantas, aquelas folhas que estão já morrendo, mas eu acredito que isso também vai ajudar aí na ciclagem. Tá certo, galera? Esse é um vídeo rápido, vou pedir o joinha de vocês aí no vídeo, mostrando um pouquinho como que eu faço a minha ciclagem, depois eu vou colocar um filtro de espuma nele, nesse aquário, não agora, mais pra frente, vou esperar as plantas pegarem, né? Eu vou tomar cuidado só pra deixar o aquário tampado, né? Pra que não haja perigo aí de proliferação aí do mosquito, da dengue, enquanto não há piches, né? Isso é um cuidado que nós temos que tomar. Depois eu vou colocar uma faixa preta aqui, ó, pra tampar esse substrato, deixar ele bem mais bonito, né? Aos pouquinhos a gente vai ajeitando aí, tá? O que mais que eu tenho que falar? Ah! Amanhã tem vídeo novo no canal, vídeo rápido, eu trabalho sábado e domingo agora, viu galera? Então aí vai ter vídeo rápido no canal explicando como fazer isso aqui, ó. Que legal, ó. Vou mostrar pra vocês rapidão, hein? Aí, ó. Tá certo? Um abraço pra vocês, galera. Fiquem com Deus aí, né? Cuidem bem dos seus peixes e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.